Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Fernando do canal Digital Geek Caso não seja inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos Conteúdo aí toda semana, gameplay de Resident Evil 4 Remake, que é essa que tá acontecendo agora Conteúdo sobre The Last of Us, sobre cultura pop de forma geral aí, videogame, tecnologia e tudo mais Além disso, gameplay de God of War Ragnarok também em andamento Pausei ela porque isso aqui não tinha como ficar sem jogar no lançamento Então vamos seguir aí com a gameplay de Resident Evil 4 Remake Como eu falei, caso não seja inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos Comente também o que tá achando aí do vídeo Deixa eu ver se tá tudo certo aqui com o fone, tudo beleza Tá gravando, tá gravando Então bora continuar Tchau 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 Vamos lá continuar O jogo foi salvo O objetivo aqui é chegar até a superfície Ashley foi capturada novamente Hum, deixa eu ver como eu estou de recurso Beleza Deixa eu ver se eu consigo fazer essa faca aqui Eu acho que não tem como Não tem como fabricar munição também Não tem como Vamos ver como eu estou de arma, sem munição Com a munição Beleza Preparar a faca Tem coisas que o dinheiro não compra É, vou deixar assim mesmo Como eu fiz essa compra Vou salvar num outro slot Porque aqui é igual backup Você tem que sempre fazer Quem é de TI sabe backup tem que sempre fazer Backup, principalmente banco de dados Então Backup do save game Feito Digamos assim, né Vamos lá Deixa eu lembrar Deixa eu chegar até a superfície Beleza Eu só não lembro de onde eu vim Então é pro outro lado É pra cá Só ver se a gameplay está gravando Ok, achei que estava travando Às vezes na placa de vídeo Ele dá um delay Você tem que desativar e ativar ela Mas eu fiz isso antes Então Placa de vídeo não Placa de captura Bom, vamos lá Duxa GNL2 emergencial Requerente Isidro Uriarte Talavera Data da instalação 2 de novembro de 2022 Instalação das duchas de nitrogênio líquido Solicitadas no mês passado Foi concluída Maravilha Atenção Nitrogênio líquido É uma substância extremamente perigosa Exposição Ela pode causar Seguira Geladuras E até morte Maneje com cuidado Maneje com cuidado Será que eu vou conseguir usar isso? Nitrogênio líquido Contra os ganados E os outros Bichos aí Ou eles podem usar contra mim, né? Eu estou sem colete Eita Se vai ser bom Usar algum monstro aí Tome dano à toa Meu objetivo é ali Provavelmente é Oh, bosta Achei que ele tem Tem alguma coisa de nitrogênio ali Crônicas da busca 3 Maio Nove anos após meu despertar Ao abrir esta válvula Um líquido preto Entrará nas minhas veias E circulará por todo O meu corpo Minha expectativa é que seja A experiência mais dolorida De toda a minha vida Credo Você está doido Lespa Aguardo o julgamento Com grande expectativa É uma honra Sofrer com o parto Sagrado Do renascimento A próxima vez Que eu despertar Será como Verdadeiro servo Do mestre Ramon Eu, Isidro Uriarte Talavera Faço estes votos Eu atravessarei Os limites dos homens E serei um verdadeiro Servo de Deus Encontrarei Hereges E serei Seu carrasco Verdugo Vai ser O Verdugo Que isso Tinha um vilão Lá no Resident Evil 4 Não Verdugo Eita Munição Munição Para pistola Aqui Eu vi Que tem um Bicho Ali Mas Pólvora Antipistola Acho que Não precisa Precisa fazer De outros Armamentos Outras Armas Ó Isso aqui É doideira Doideira Coloca doideira Nisso Jovem Ali Eu volto Eu vou voltar Só para ver Se tem alguma coisa Algum recurso E tal Mas eu vou lá Para onde Está indicando Que é o objetivo Eita Eita Beleza Corre, corre, corre Será que ta sem energia? Então tem que ligar a energia Juntou nos fundos do laboratório É aqui Vem, que eu vou tomar susto Vai tudo bem Ó, ta bloqueado aqui Vai Não tem como eu passar aqui não Eu achei que isso aqui poderia abrir Mas não abre não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso não dá Vai aparecer alguma coisa que eu to vendo já Cara Onde é que ta esse disjuntor Fundos do laboratório Fundos do laboratório Beleza Laboratório subterrâneo Só se é pra cá Só se o fundo do laboratório é do outro lado Pode ser que seja Ah, mas aqui é o Não é Deixa eu ver se ligando As vezes ele Deixa eu ver se ligando as vezes ele Engraçado que aqui não tem disjuntor Engraçado que aqui não tem disjuntor Acho que não é nada aqui Mas vamos voltar só pra garantir É lá do outro lado mesmo Estranho É aqui não é nada não É lá mesmo Estranho Olha aí Alguma coisa deve chamar sua atenção Quanto saber Quanto saber cadê esse disjuntor Qual o ponto que chega nele É lá Só que Será que é que eu to pensando Eu acho que é Eu acho que é Ou talvez não Que não tem como ir A gente vai falar também que Não tem como ir O que é que eu to pensando que pode ser Tem esse negócio aqui pra congelar tudo Certo? Certo E aqui ó Acho que eu não tinha visto essa porta aqui não Aqui ó Eu achei que era outra coisa Engraçado que eu não vi essa porta Eita porra Eita porra Vai Eita porra Veja Eita porra Minha Eita porra Eu acho que foi Nossa! Corre, corre, corre! Lá tinha munição ali, eu não peguei, olha que bosta! Vovô! Tem um time Pegar Nossa, tomei um susto Então, tenho que vir para... Cá Bosta! 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 Legal que eu apertei o bolinha para evadir e ele não evadiu Não, não, não! Poca-pou-la Um, a-c-a-lí-ão, não, não! Qual a-c-a-lí-ão? Oh, olha que eu tenho, que eu tenho que... A-c-a-lí-ão! 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 Ué, porquê que eu não quero abrir? Eu achei que ia abrir ali, ué E aí Eu achei que tipo assim A intenção era justamente Acertou Morri Ou seja Eu tenho que enfrentar o verdugo Não adianta eu tentar passar ali pela superfície Eu tenho que enfrentar o verdugo Eu tenho que enfrentar o verdugo Fica lindo com o gelado. Toma essa. Acho que não deu conta do recado. Então agora é esconde-esconde, né? John vai sair agora. Vamos lá. 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 Tchau. A bosta. A bosta. A bosta. Ah, não dá pra usar a parada ali não? Ah, não dá pra usar. Ah, não dá pra usar a parada ali não sei, que burro. Ah, não dá pra usar a parada ali não sei, que burro. Ah, não dá pra usar a parada ali não sei. Ah, não dá pra usar. Ah, não dá pra usar a parada ali não sei. Ah, não dá pra usar a parada ali não sei. Ah, não dá pra usar a parada ali não sei. Ah, não dá pra usar a parada ali não sei lá. Tchau. Vai começar a contar agora, ó. De onde vai sair? E agora? Aqui, ó. Vai, vem, vem. Bem desgraçado. Bem desgraçado, ó. 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 Bem desgraçado. Bem desgraçado. Bem desgraçado. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Ah, não tem não. Achei que tinha. Bosta. Vamos lá. Nossa. Um presente pra você. Agora eu vou voltar. Vamos lá. Querer que ele aparecesse aqui, ó. Se ele não aparece, desgramado. Ó, tá lento. Ó, tá lento. Ó, tá lento. Tô cansado dessa palhaçada. Não, 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 não. Era lá mesmo. Ele tá enfeitado. Cordeirinho patete. Seu sofrimento pode acabar. Então, o parasita é conectado entre si porque a gente viu ali a cara do Krauser, né? Faça um preço, camarada. Acabei o capítulo. Vou salvar o jogo. Vou terminar esse vídeo aqui. Deu 38 minutos só. Ficou curtinho. Mas vou aproveitar porque eu encerro, termino esse capítulo e começo o próximo no vídeo seguinte. Bom, caso não seja inscrito, como eu sempre digo, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos, dê um feedback aí do que tá achando da gameplay do Resident Evil 4 Remake. Um jogo que eu gosto bastante. Joguei a primeira versão de PC lá em 2007, 2006, 2008, não lembro. 2009, não lembro. Eu devo ter a capinha até por aqui, até hoje. Vê? É, eu acho que tem que procurar. Mas eu tinha a capinha dele até um tempo atrás. Bom, então, mais vídeos aí no canal nos próximos dias. Esse vídeo, hoje eu estou gravando ele dia 19 do 4. Ele vai ser publicado amanhã, provavelmente entre 6 e meia, 7 horas da manhã. E aí faço, dou sequência à gameplay. Essa que eu fiz agora é a mais recente. Tô gravando, como eu falei, dia 19 do 4. E aí dia... Dia 20 do 4 ela tá disponível. Valeu. Até mais. Vou salvar o jogo aqui, né, pra garantir que tá salvo. Como eu falei, backup nunca é demais. Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau.